Olá investidor, aqui quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo e Consultoria Financeira. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro de 2017, vamos dar início então ao análise do fechamento do pregão. Começando aqui pelas operações no índice inodoro, o resultado de hoje foram 7 operações no mini índice, 5 saindo no gain, 2 no loss, somando 530 pontos, começando a semana bem aí. E o dólar, duas operações, uma no gain, outra no 0 a 0, saindo com 5 pontos. Hoje então a gente deu entrada em pão de açúcar, que já foi acionado o nosso RP, entrada aqui na casa foi 76,6, bateu no RP, rompeu o topo, aqui tem tudo para seguir andando. Entrar também em R-log, operação da máxima aí de sexta-feira, papel bem configurado, rompeu um candle, mais um candle aí de amplitude com volume acima da média, já se aproxima do nosso RP também. Hoje fizemos RP em Card System, a gente comprou aqui neste dia, onde deixou esse candle feinho aqui no rompimento, fez 4 dias laterais, hoje entrou volume acima da média, candle fechou na máxima, fizemos RP em R$10,14, parou em cima da resistência na casa de R$10,30, esperando aí, papel tem caminho livre no diário para ir buscar o topo lá na casa de R$12,00. A gente vai dar uma reavaliada aí no alvo para o papel e no semanal também, esperando aí R$10,30, papel anda no gráfico semanal. Então, esses papéis que a gente fez RP em entrada hoje, vamos dar, analisar agora então, índice Bovespa, índice Bovespa aí, fechando com alta de 0,81%, cotado 75.990 pontos. O índice então chegou no nosso objetivo no curto prazo, nas nossas expectativas, esse relatório a gente liberou aí dia 8 do 9, fazendo vários cenários para o índice Bovespa, a nossa expectativa era alcançar 76 mil pontos no curto prazo. Então, aqui foi a análise realizada hoje. O índice Bovespa então tocou na retração de 161%, nosso objetivo no curto prazo chegou até 76.400 pontos. Papel aí, o índice Bovespa está em forte alta, testou 66 mil pontos, não conseguiu romper e deixou uma velinha superior, um candle que a princípio não tem indicação de topo. Apenas um dia de realização, a não ser que amanhã venha a ceder e ficar abaixo aqui com o candle indicando o topo, com o volume fechando na mínima. Por enquanto, apenas um dia de realização, segue viés de alto para o índice Bovespa, ele ficar acima de 76 mil pontos aí, tem tudo para ir buscar 78 mil pontos. O índice Bovespa vem em movimento bem forte. O índice futuro aí, no momento vai fazendo uma espécie de spinning top, está aqui com 0,23% de alta, contava 76.535, chegou próximo de 77 mil pontos, aí faltou 100 pontos, e tocou no suporte em 76 mil pontos. Também dia de realização normal, depois de um dia de forte alta, segue viés de alto. O dólar futuro, esse sim vem fazendo um movimento interessante. nesse momento, o dólar futuro com alta de 0,72%, contado a 3,141. Quem acompanha nossas análises aí, no cenário aqui a gente tem uma configuração que pode indicar um fundo no semanal, deixa eu estar aqui. se fechar a semana aí, com candle acima da região de 3,105, fechando o preço da máxima, a gente pode ter a indicação de um fundo para o dólar. Então, ficar de olho aqui, se o dólar ficar acima de 3,155. Por enquanto, segue viés de baixa para o dólar, hoje testou aqui a região de 3,120, região de suporte, onde perdendo aqui, seguiria seu viés de baixa, dólar aqui, que vem no viés de baixa, no curto e no longo prazo. Manteve o suporte, já está testando aqui a região de 3,40, que é a resistência, superando depois, tem que testar 3,155 novamente, guardando o sinal mais forte para o dólar aí, caso venha superar 3,55, que pode estar mudando de tendência no curto prazo. Se manter esse patamar aqui entre 3,155 e 3,120, movimento lateral, por enquanto, com viés de baixa no dólar ainda. Vamos então para as blue chips, aqui começando por Itaú, com alta de 0,71%. Continua seu movimento de alta, um candle sem muita amplitude, sem nenhuma sinalização de realização, quem está comprado é administrar stop Bradesco, 0,86% de alta, mesma configuração de Itaú, quem está comprado é administrar stop. Bradesco fecha na máxima, aí com o volume próximo da média. Resistência, papel, 34,80, uma resistência importante para o papel, lá no gráfico semanal, que também combina aqui com topinho no canal de alta. Quem está comprado é administrar stop, também para BBAS. BRFS3, BRFoods, fechou com candle de definição, testando a resistência. Próxima resistência, 47,30, suporte em 45,25, perdendo a mínima, ele pode até vir aqui tentar buscar o suporte novamente, mas eu sigo acreditando em alta para BRFoods. BRFoods, BVMF, faz um candlezinho de definição, segue viés de alta, quem está comprado é administrar stop, a gente está com o stop aqui, um pouquinho abaixo do fundo, a gente está comprado, já fez RP no papel. Ambev faz um candlezinho de baixa hoje, com 1,21% de baixa, aqui perdendo essas mínimas, pode vir a fazer uma realização, nós temos aí como suporte esta região aqui de 21, posteriormente a média de 9 em 20,80, se a gente traçar a Fibonacci do fundo anterior justamente, é 20,80, 20,70, posteriormente o fundo lá embaixo, casa de 20,40. Segue aí viés de alta, caso venha perder as minhas, pode acontecer uma realização, nada a temer, só administrar stop por enquanto. Petro 4, papel sim aqui, que vem, deixa eu ver quantos dias, seis dias de movimento lateral, tenta romper 15 reais, 15,10, não consegue, sempre deixando vela superior, volume hoje acima da média, deixa eu dar uma olhada aqui no ABV para vocês, o ABV rompeu já, mas está lateral também, papel que não consegue romper, e quando perde as mínimas aqui no intraday também, não faz movimento corretivo, então está no movimento lateral nessa região, se vir aqui a confirmar, fizer o movimento mais forte para as minhas, ele vem aqui buscar a média de 9, 14,71, que uma dentro dessa configuração não perde aí o viés de alta, e nem se vir buscar 14,15, segue bem configurado, papel que tem espaço para corrigir até a casa de 14,20, 14 reais, segue viés de alta, a expectativa ainda é de alta, mas quem está comprado é interessante pensar no stop aqui no fundo anterior, ou abaixo aqui de 14,20, caso o papel venha corrigir, testando várias vezes a resistência e não está conseguindo superar, superando nós temos alvo lá na casa de 16 reais, GGBR, papel aí que fez um fundinhos na quinta-feira, sexta evoluiu hoje, está no spinning top, segue sua movimentação de alta para o curto prazo, depois o movimento corretivo, está retomando seu movimento rompimento de alta no curto prazo, este tipo de movimento, importante é manter ascendente e buscar lá o rompimento em 13,50, vale 3, também segura aqui no suporte na casa de 33,41, hoje já volta para dentro da LTA, que é o prazo mais longo, resistência em 34,45, onde tem a média de 9 períodos, e é fundo anterior, segue o viés de alta aí, para vale 3, papel que faz movimento corretivo e agora busca novamente a sua tendência de alta. Vamos aqui para os destaques de alta e de baixa, FES A4 aí, fechado com menos 5,11, padrãozinho de topo, a princípio apenas o movimento corretivo, nós temos suporte traçando o Fibonacci aqui na casa de 14,70, onde tem a média de 9, e é um topo rompido, posteriormente lá no fundo anterior, que na casa é de 14 reais, quem está comprado aí, administrar stop, quem quer botar o dinheiro no lucro, bota aí o stop abaixo do candle de hoje, senão lá no fundo anterior, se pretende carregar um pouco mais a posição. JBS fez um candle de definição sexta-feira, próximo da resistência, hoje perdeu a mínima, volume acima da média, toca na média de 9, testa o suportezinho aqui na casa de 8,50, papel que está no movimento lateral no curto prazo, eu não vejo aí compra e nem venda no momento, precisa romper 9,10 ou a casa de 8 reais para tomar uma tendência de alta ou de baixa no curto prazo, uma tendência um pouquinho mais sólida, no momento aí, movimento lateral no curto prazo. Papéis de destaque de alta, Saraiva, SLED 4, rompeu a resistência aqui em 4,50, volume acima da média, fechou na máxima, praticamente em cima da resistência aqui em 5,10, fechou em 5 reais, próxima resistência mais importante, superior da casa aqui de 5,10, a 5,5, lá na casa de 5,40, posteriormente 6 reais. O papel também fica bonito aí no semanal, se seguir sua movimentação de alta, confirmando aí no final do pregão. Na FISA, alta de 8,30, volume acima da média, quendo de ignição novamente, abriu em gap, mostrando bastante força compradora, sexta-feira já tinha feito um candle bonito rompendo a resistência de 12,50 e 12,80. No semanal, então, está aqui em cima da resistência na casa de 12,40, posteriormente não temos resistência para o papel. No gráfico, apenas se a gente traçar a retração de Fibonacci, aí na casa de 15,90, casa de 16 reais, temos próxima resistência para o papel só no fundo anterior, desculpa, aqui na casa de 17,40. Rompendo a máxima, tem caminho livre para andar até a retração de Fibonacci, ou, deixa eu traçar de novo para vocês aqui, até a casa de 16 reais, onde pode encontrar uma resistência no papel. Quem está comprado, parabéns aí, papel que vinha em tendência de alta no curto prazo aqui, no gráfico diário, fazendo topos e fundos ascendentes, depois aqui de esperar esta região, deixou aqui o martelo em cima de uma região de suporte, está andando forte o papel. O papel aí, destaque que a gente está comprado, card 3, card system, fechou em 10,27, com 7,43% de alta, se livra aqui da casa de 10 reais, papel que a gente fez uma comprinha, pensando aqui, opa, não é nesta retração, justamente esta aqui, papel que fez movimento corretivo, aqui entrou em tendência de alta, mostrando força de comprador, abriu em gap de fuga, fez movimento corretivo, segurando aqui em uma região de suporte, fez movimento de alta, fez movimento corretivo, segurando a retração de 61,8, hoje então supera aqui a resistência na casa de 10 reais, para em cima da resistência anterior, deixa eu mostrar aqui o gráfico no diário, então no diário a gente tem resistência, mais importante só na casa de 12 reais, antes disso aqui na casa de, deixa eu ver aqui no semanal, se tem uma resistência mais forte no semanal, é na casa de 10,50, depois só 11 e 12 reais, essa então foi a análise de fechamento do pregão, deixa eu mostrar aqui um papelzinho que a gente vem comentando, eu comentei sexta-feira, relógios Marisa, deixou um candle de definição, perdendo a mínima, poderia fazer um fundo, negou esse candle de definição, um fundo não, um topo, caso perdesse a mínima, e fechasse com um candle parecido com esse desenho que eu fiz, abriu em gap, abriu em gap não, abriu acima da resistência, faz mais movimentos de alta, negando qualquer indicação de movimento, corretivo, Magazine Luiza, também foi comentado, fez um candlezinho de topo, hoje testou o suporte em 77,50, e voltou aqui, praticamente para cima de 82, então papel interessante, fazer um movimento lateral nessa região, para posteriormente romper 85,72, e seguir seu viés de alta, esse então foi fechamento do pregão, tem todos uma boa noite, uma ótima terça-feira, e aí e aí Obrigado.